Olá amigos do Jornal Candeia, boa tarde pra você. Estamos aqui ao vivo agora, são exatamente 15 horas e 56 minutos, 3h56 da tarde desta terça-feira e nós estamos aqui no Morama Clube, onde está sendo realizada uma gincana de férias pras crianças. É isso aí. Eu tô aqui com o diretor de esportes, o Paulo, e também o Homero, que é o presidente do clube e eles vão falar um pouco a respeito deste evento que acontece durante esta semana no Morama. Primeiro eu vou começar com o Homero, viu Paulo? Vou dar uma boa tarde pra ele, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, a todo associado do Morama, o pessoal que tá com a gente aí. E essa gincana, mais uma ação da sua gestão? Pois é, já é a terceira vez que a gente faz todas as férias desde que nós assumimos. A ideia do Paulão, que é o diretor de esporte, foi brilhante. As duas primeiras gincanas foram de sábado e a molecada adorou, os pais gostaram, enfim. Mais uma forma de trazer o associado pro clube, né, de trazer a molecada pro clube. Férias, tá todo mundo em casa. E esse verão a gente conseguiu fazer quatro dias de gincana. Então ela tá começando hoje e a equipe vai estar com a gente aí até na sexta-feira pra interagir com a molecada aí no período da tarde. Era uma reivindicação antiga dos associados, né, porque quem tem filho, né, não tem o que fazer nas férias. Aí pedia pro Morama, e o Morama, como você disse, já é o terceiro ano, que faz essa ação pras crianças que estão em casa, não é isso? Pois é, é, a gente vai encontrando o associado, vai chegando férias, o Morama precisa de recriador e tal, enfim. E a gente ainda não conseguiu programar as férias todas, né, mas tamo atingindo a molecada aí nessa semana. Obrigado, viu, Homero? Falar com o Paulo, Paulo Galante, que é o diretor aqui dos esportes do Morama e é responsável também por organizar. Eu queria que você falasse um pouco como é que é organizar tudo isso, quais crianças podem participar, explica um pouco pro nosso internauta. Robertinho, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, todos os associados. É um desafio nosso desde o início da gestão, pra atender as crianças, porque, como você comentou, tem bastante procura. A gente tem filhos também, às vezes não tem o que fazer, só o futebol, algumas coisas. Então nós conversamos junto, desde janeiro do ano passado fizemos a primeira gincana, julho a segunda. Hoje conseguimos fazer, bem dizer, uma semana, que é a super férias, que vai de hoje até sexta-feira, das 3 horas da tarde até as 18 horas, crianças de 4 a 14 anos de idade. Tem a interação, o pessoal, a empresa especializada, que tem os monitores, que vão acompanhar. Sexta-feira vai ter brincadeiras também, vai ter dois brinquedos, que é surpresa pras crianças. Estão pedindo para os pais, para todos, trazer suas crianças para cá, estão muito bem cuidados e vai ter bastante interação para eles. Eu vou pedir para a Giovana mostrar um pouco, vem aqui, Gigi, mostra um pouco as crianças brincando. Enquanto o Paulo fala, Paulo, que tipo de brincadeiras que, é uma empresa de Bauru que faz essas brincadeiras, né? Exatamente, é da nossa época de infância, tem o pega-pega, corrida de saco, corrida do ovo na boca, perguntas e respostas, cabo de guerra, depois da nossa época mesmo, sabe? São brincadeiras bem recreativas, dá para ver que as crianças se divertem, né? Quantas crianças mais ou menos tem participado, Paulo? Ó, nas nossas duas primeiras Gincãs, deu mais de cem crianças. Como hoje é o primeiro dia, às vezes tem muita criança viajando também, o nosso público é em torno de cem crianças aí que tem participado. Tá certo, como você disse, são todas as tardes, né? Todas as tardes, das quinze às dezoito horas. Geralmente aqui na quadra coberta? Na quadra coberta, exatamente. E algumas atividades ao ar livre também, caça ao tesouro, algumas coisas lá fora também. Praticamente todo o clube, então, presidente? Sim, todo o clube, quando tem a caça ao tesouro, eles andam, o clube inteiro aí caçando ao tesouro, todo mundo olhando aí, se perguntando o que essa molecada está fazendo. É bem legal, bem legal, porque são brincadeiras que a gente já não vê mais tanto hoje, né? A gente faz questão de trazer um pessoal especializado, um pessoal acostumado a lidar com criança e é bem legal de ver. Tá certo, tá aí então, divulgando para vocês, você que é sócio, tem criança em casa, as férias ainda não terminaram, muito pelo contrário. Então vem aqui, traz aqui no Morama essa opção bacana que a diretoria do Homero preparou para você. Homero, muito obrigado. Então, se quiser dar um recado final, fica à vontade. Obrigado vocês, mais uma vez, divulgando as nossas ações aí. Convidou o sócio que ainda não veio, que traga a criança, enfim, a molecada vai gostar, tá? Eles se divertem, eles saem daqui cansados, mortos de cansados, né? E, enfim, reiterando, né, que a gente está preparando muita coisa legal ainda para o associado, aí o carnaval nosso chegando, ainda vai ter algumas coisas para as crianças, nós vamos divulgando oportunamente. Obrigado, presidente. Paulo, obrigado pela entrevista, então. Obrigado a você, obrigado a todos e tragam seus filhos aqui para o clube. Tá certo, falamos aqui ao vivo, então, direto do Morama Clube, ao vivo, ao vivo mesmo, ó. 4 horas em ponto, 16 horas, nós estamos aqui divulgando essa gincana. Se você pegou essa live agora, espera um pouquinho, daqui a pouco ela vai estar na timeline, você volta e assiste, e também se quiser marcar alguém, alguém que você acha que vai interessar esse assunto, fique à vontade. Então, muito obrigado, mais uma vez, por acompanhar nosso Facebook e as nossas lives, com a imagem de Giovana Felipe, Robertinho Coleta, para o Facebook do Jornal Candeia.